Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal, mais um tutorialzinho para vocês pessoal Vou mostrar como acessar o site do Roblox no computador, PC ou notebook Primeira coisa que vocês vão fazer, vão acessar a área de trabalho Vão dar um clique com o botão direito do mouse, vocês vão em novo, depois vocês vão em atalho Beleza? Vocês vão dar um clique e aqui pessoal, vocês vão digitar assim, www.roblox.com Repetindo, www.roblox.com tem que ser exatamente como está aqui, senão ele vai dar erro, beleza? Vocês vão clicar em próximo, aqui vocês vão colocar Roblox, pode ser Depois vocês clicam em finalizar, repare que ele criou um ícone aqui, o de vocês vai estar diferente Provavelmente, mas não tem problema, ele vai acessar de qualquer forma Vamos dar, entrar, vamos dar dois cliques então Vamos lá, então tá aí pessoal, agora é só entrar na sua conta ou fazer o cadastrinho aqui, caso você queira fazer, tá? Vamos ficando por aqui, até o próximo